Reaja Coração E ponha nesta dor um fim Reaja Coração, reaja Você não pode ser assim Reaja Coração, reaja E ponha nesta dor um fim Você que foi tão forte Ficou tão deprimido De repente Um outro coração Te fez ficar assim Diferente Bem feito pra você Quem te mandou mexer Com o sentimento alheio Você se acostumou A maltratar os outros E seu castigo veio Reaja Coração, reaja Você não pode ser assim Reaja Coração, reaja E ponha nesta dor um fim Reaja Coração, reaja Reaja Coração, reaja E ponha nesta dor um fim Você que foi tão forte Ficou tão deprimido De repente De repente Um outro coração Lhe fez ficar assim Diferente Bem feito pra você Quem te mandou mexer Com o sentimento alheio Você se acostumou Você se acostumou A maltratar os outros E seu castigo veio Reaja Coração, reaja Você não pode ser assim Reaja Coração, reaja E ponha nesta dor um fim Reaja Coração, reaja Você não pode ser assim Reaja Coração, reaja E ponha nesta dor um fim Reaja Coração, reaja